Esse mapa aqui é teté para o cavalo ali, na dena aí. É lá no meio, na meiuca, né? Já saiu no cavalo louco já. Já sai turbinado aqui já. Já nos vibra aqui já. Aqui não tem vidro, tem aqui do lado de lá. Regeneração rápida. Ó, o pacotinho tá turbo, hein? Regeneração rápida. Esse esquema aí só que chama defensivo. Tava da hora, agora eu vou. Regeneração rápida é tipo o estilo Wolverine? Se der tempo eu quero passar aqui, ó. É, passar aqui, aqui vai ser o curso M mesmo. Olha lá, olha lá. Lá no cancão, ó. É, então. Ah, o cara me deu um teco de 12. Eu não acredito, velho. Ei. Cuidado. Ele já tirou antes. Ah, velho. Eu vi os caras ali, mano. Olha o cara deitando. Do jeito que eu cheguei. Você se matou mesmo? Não. Ah, vai lá tomar no fogo. Mas eu voltei lá na casa do caralho. Aqui, ó. Mete fogo, mete fogo, velho. Isso, isso. Vai pro trás aqui, ó. Dá pra você subir pro... Ah, eu pensei que dá pra subir aqui. Não, não. Não, eu quero... Aqui dá. Dá pra subir aqui. Aqui no fundo aqui, ó. Pera aí, cadinho aqui, ó. É, aqui mesmo, ó. Aqui que vai acontecer a canteragem, ó. Ó. Hum, aqui dá pra ver, ó. Olha lá, ó. Olha aí, cara. Dá-se comigo aí, com bom. Se eu for na ciclo, eu vou... Aqui eu acho que vai rolar, hein. É, acho que vou colocar até uma Claymore aqui, velho. É, é isso aí. Aquelas coisas de... Já fica esperto, já. Caraca, o que é isso aí? Olha o cara aqui, ó. Aqui, ó. Hum. Mascada, velho. Passou? É isso. O cara matou você, velho? Não. O cara do nosso X, do nosso squad aqui. Ó, ia chegar na escola que bonito, hein. Ai, chega no nossoад, que bonito, hein. Ih, gente tá... Aí os caras que... Aí ali os caras que... Aí, ó... Aí, vai chegar no meu coro aqui, ó. Mas tem que ver. O que é? Matando é de dois, pô velho, contar de um só não rola Eu sinto o parceiro, jogo a merenda pra ele O bagulho tá tenso, velho Ele tá se fudendo aqui, mano Já vou atrapalhar tudo com vocês aí Ai, velho, os caras tão... Ah, velho Lá onde a gente estava, lá, eles tão passando por lá Ah, mentira, velho O bagulho tá tenso aqui, hein Nossa, o boneco O coveiro e o boneco, o boneco nervoso Não, mano, você tá andando, o boneco dá uma piscada e ele aparece pra trás na tela, mano É, ele aparece a terceira pessoa, de repente Ah, aqui acabou, velho, cadê os caras, né Aqui, ó Estão lá pro meio, lá Ah, fiquei moscando pra tirar uns caras Tinha tanto, eu tava vendo tanto ali, velho Fiquei esperando Faz hora que você precisa da arma nuclear, né Porra, que bom Eu tô pegando as costas, velho Eu vi um tecão de entrar no dia que eu entrei, o cara me deu com a magno 44 no peito Pelas costas, pegou o pulmão Me disse que meu boneco não vai voltar nessa sessão lá, morreu Grave Deixa eu pegar aqui a Wens Vamos ver aqui Uma mijada ali que eu já volto Uhum Tô louco, mano, se eu já nasci assim mesmo, velho É, o que eu achei gostoso, isso aí é nascer junto do que foi junto, sabe Eu nasci no meio, tipo, do time inteiro dos caras, mano Uhum Mas o time inteiro mesmo Já rodava uma faca já assim Não, é, levei três, antes de morrer levei três Oh, velho O cara fez X na cara dele, mas ele não morreu não E você viu que agora parou de dar assistência depois que você morre? Você morre antes da assistência e agora não dá mais? É, mano Eu percebi sim, mano Eita, porra, hein Tá dentro da casa lá, tem uma agulera Que gostoso Ah, tô vendo Estou chegando lá pelas costas Pelo caramba, né, velho Me assustaram meia bosta aqui Meia bosta Nossa senhora Trombei com quatro, velho Cinco Caralho Deu tempo de nada Tipo, pulei no meio da galera Me falaram que a M60 aqui tá muito boa, velho Nesse jogo M60 Aqui, ó Já vai ter uma galera aqui Olha lá, mano Faleu quem jogou o Magic Kit aí Ó, tem pela esquerda aqui fechando Eita, tem mais, tem mais Matei Ah, agora eu já fui pro céu, mano Matei Vota comigo, vota comigo Porque o bagulho do céu tá gostoso Vixi Nossa, eu vou morrer de novo, mano Ah, velho Esse cara tá só cuidando o muro Nossa Vota com o calango Que é certeza de você ficar de eterno, velho Eu tô fazendo o pão virar vinho também Caralho, caralho Ai, matei Matei Ah, não, tem um monte aí cuidando Se liga Eu passei o muro, velho Ah, beleza Ah, mentira Eu só tirei primeiro Não, velho Nossa Nossa senhora O cara pegando fogo no meio da granada E o bicho não morre Ué, com o flashbang eu vou de incendiária Vá, vamo fuder tudo Nossa senhora Nossa senhora Não, velho Nem com a primeira Primeiro raso Eu fiquei entrei Que curtei a cara Que é coisa Não, eu nasci errado Não nasce comigo não Ah, que bosta O cara tá lá pegando É, o cara tá lá no fundo Lá, eu dei um There's your ammo Pick it up Enemy make broken O cara passou Mas não veio Tá chegando aí Tá saindo na casinha ali Ele já tá tomando bomba Ih, caralho Entra no busão, filho Entra no busão Ah, capturou, mano Onde você tá, pô? Onde você tá, pô? Aqui, eu nasci com você Agora Aqui, eu vou te pegar Mas vai ser que essa cera Dentro dessa casa Tô travando coisa da arma Aqui, velho Aqui Vai na casa 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 Você morreu, pô Eu tô tentando aplicar a tática Do pular enquanto o cara tá atirando Não sei, mãe Não, não resolve, mãe, não Se você acerta o saco Aí o cara fica sem saco E ele morre do mesmo jeito Tô dando pegar headshot É sério, mãe Você tem que ficar esperto aqui Opa Já matei um O cara já veio Ergueu Acabou Perguntei o outro Perfeito, amiga Volta, volta Puta que pariu Nossa Nossa Tomei um monte de treco Morreu todo mundo Sobrou um Ah, os caras estão juntando Nós, velho Como assim? Tem que juntar Juntar é bonito ainda, hein Ah, mas agora os caras estão lá na frente Pô, tá da hora o ritmo do jogo É Tá, tá Pegadão Tem que virar uma bandeira dessa Então vai acabar Já vai acabar, tá Ó, 31, 4, 4, 4, 8 Tá bom, né Não, não dá Eu já vou passar direto Tem que encontrar os caras Ah, não vai, vai Ae, fi, ó Que é Encontrou comigo E tomou uns 4 quilos pra cabeça Tipo, não é um headshot É, múltiplos headshots É, e não mata, hein E não mata, hein Você vê o boneco Torcendo o pescoço Saindo sangue do cérebro dele É Já, já vi Tchau, tchau